Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo tá sendo um pouquinho diferente porque eu não tô aparecendo aí pra fazer a intro e tal, mas é porque eu tô muito gripada e eu não quero que vocês vejam minha cara de gripada, tanto é que se minha voz estiver um pouquinho estranha é porque eu tô com um pouquinho ruca, porque eu tô morrendo de dor de garganta. Tá, mas continuando, pra quem não me conhece, quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, eu sou a Gabi, eu tenho 16 anos e eu tô no segundo ano do ensino médio e, bom, eu tô aí fazendo resumo, eu tô vendo vídeo aula e tal, eu tô fazendo resumo e, bom, e vocês tão vendo que eu tô narrando, né? Eu nunca narro vídeo, mas é porque eu perguntei lá no Instagram pra vocês, se vocês preferiam vídeo narrado ou com música, vocês escolheram esse vídeo sendo narrado, então eu tô aqui narrando pra vocês. Eu não tenho muito o que falar, gente, tipo, quando eu tô narrando eu não tenho muito o que falar, mas esse dia aí era dia 20, tá? E eu comecei, tipo, gravando no meio da semana e tudo mais, e aí depois eu, tipo, nada, parei, mas eu já vou explicar pra vocês. Oi, gente, então, hoje é dia 24 de maio e agora deve ser, tipo, 5 e meia ou algo assim e eu vou começar a estudar agora porque eu estava dormindo e eu não acordei com o despertador. Então, eu vou começar a estudar agora e é isso. Então, vamos lá. Então, deixa eu explicar o que aconteceu pra vocês. Eu comecei a gravar esse history vlog dia 20 de maio, mas eu... Foi na semana que eu peguei pra estudar, porque eu não estava estudando, porque eu estava, tipo, super desmotivada e tudo mais. Então, tipo, dia 20 de maio foi o dia que eu fui lá, peguei pra estudar e ainda fui gravar history vlog pra vocês. E aí, tipo, assim, eu, no meio da semana eu esqueci que eu estava gravando e aí nos outros dias eu não gravei, tanto é que eu apareço aí, tipo, falando que é 24 de maio. Eu tô, tipo, super... Mano, hoje não é dia 24 de maio, eu tô, tipo, super confusa, entendeu? E... Porque quando eu não tô estudando eu fico super confusa, porque eu não tenho que ficar colocando data e tudo mais, sabe? E ficar vendo data e tudo mais. Então, eu, tipo, super achei que... Que era dia 24 de maio. É... E eu também tinha acabado de acordar e tudo mais. E... E, meu, eu tô, tipo, surtando aqui, porque eu tô gravando esse vídeo num... Num domingo, né? Tipo, narrando pra vocês. E hoje ainda é o dia que eu tenho que postar. Então, tipo, eu preciso fazer essas coisas muito rápido. É, acabei de estudar agora história. E eu tô morrendo de fome, então eu vou lá comer alguma coisa. Eu vou comer provavelmente pão, sempre como pão uma noite. E Nescau. Eu amo Nescau. O que vocês preferem, Nescau ou Todd? Eu faço umas perguntas muito estranhas, tipo, no meio do vídeo. Tá, Nescau ou Todd? Respondem. Respondam aí nos comentários. Respondem. Respondem. Porque às vezes eu compro. Mas... É isso, eu vou lá comer alguma coisa. Então, depois eu apareço aqui pra vocês. É... Fazendo Biologia. Que aí vai ser já a última do dia. E tô muito feliz que eu tô acabando tudo. Então, gente. Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Nesse dia, eu não fiz Biologia. É... Porque primeiro eu tava muito cansada pra fazer. E aí eu falei, tudo bem. Vou fazer no dia seguinte, né? Porque quando eu tô muito cansada, eu vou lá e deixo as coisas pra fazer tudo no dia seguinte. Aí eu fui pegar pra fazer no dia seguinte, né? No dia 24 de maio. Pra fazer. E... Não tinha nada de Biologia. Porque eu já tinha acabado. Então, eu falei baboseira aí pra vocês. Mas eu não sabia, tá, gente? Então, desculpa. É... Nossa, gente. Eu tô, tipo, muito mal. Tipo, muito. Essa gripe, tipo, tá pegando hard comigo. É... Nossa, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tinha gravado, tipo, uns takes pra colocar, tipo, antes do vídeo e tal. Pra aparecer, tipo, Luana Carolina. Tipo, a Letty, do Mad Girl on Fire. E se vocês não seguem ela, sigam lá, tá, gente? Porque elas são, tipo, muito lindas e muito boas. É... E aí esses takes sumiram. Eu não sei onde é que foi parar, mas no próximo vídeo eu gravo pra vocês. É... E aí, nesse próximo take, agora, eu tô fazendo... Eu tô só terminando de planejar o mês de maio. E... No meu bujo. E... É isso, gente, o vídeo. Não esqueçam de seguir o Estêle Bermudes no... Lá no Instagram. E também o meu IG pessoal lá no Insta. E não esqueçam de curtir e comentar e se inscreverem no canal. Então, um beijo! Tchau!